Quanto tempo tem que você não me liga Quase te bloqueei no zap na vida real Eu não tinha mais esperança porque nossa briga Foi muito pesada, rasgou minha camisa No dia jurou que era o final Agora do nada escuto esse telefone Chamada oculta chorando meu nome Me pediu pra voltar Pode voltar, mas é só pra pegar o que ficou Seu circo de cabelo ou trai já limpou Quando veio aqui morar Pode voltar, mas prepara pra ver eu e ela Mas se preferir embaixo da janela No saco de lixo sua mala está Pra você não ter que nos ver nem precisa entrar Pra jogar a mala no saco de lixo Eu não tinha mais esperança porque nossa briga Foi muito pesada, rasgou minha camisa No dia jurou que era o final Agora do nada escuto esse telefone Chamada oculta chorando meu nome Me pediu pra voltar Pode voltar, mas é só pra pegar o que ficou Seu circo de cabelo ou trai já limpou Quando veio aqui morar Pode voltar, mas prepara pra ver eu e ela Mas se preferir embaixo da janela Mas se preferir embaixo da janela No saco de lixo sua mala está Pode voltar, mas é só pra pegar o que ficou Seu circo de cabelo ou trai já limpou Quando veio aqui morar Pode voltar, mas prepara pra ver eu e ela Mas se preferir embaixo da janela No saco de lixo sua mala está Pra você não ter que nos ver nem precisa entrar Nando Moreno!